Música Estamos aqui no Brechó, acervo de coisinhas, aonde eu vou passar para vocês nessa aula maravilhosa como reciclar e por que reciclar. O que devemos reciclar para reformar, para transformar? Seguindo essa nossa linha de pensamentos de reciclagem de moda, eu vou trazer para vocês também dicas de como manter o couro limpo, como tirar o mofo ou até mesmo como manter aí esse brilho, né? Nesses casacos de couro que nós temos no armário, ok? Música Bom, aqui na Arara, eu quero mostrar para vocês, antes da gente começar a garimpar as peças, um trabalho muito legal de vários artistas, que é um coletivo de upcycling, que fica aqui nesse Brechó, na Rua dos Pinheiros. E eu faço parte desse coletivo e tenho outras artistas também. Então, eu vou mostrar para vocês se sentirem, assim, mais inspirados e até achar um caminho, né, de como reciclar. Qual é o designer que você quer se transformar, né, na linha do upcycling? Ou você quer apenas colocar e aplicar coisas, ou você quer simplesmente transformar calças jeans em macacões, como a Lucie Daca faz, que eu vou mostrar para vocês. É um trabalho muito legal. Então, ela pega calças jeans antigas, ela tem um trabalho bem minucioso, mas que eu acho muito importante apresentar para vocês, para vocês também se inspirarem. E você vê que a linha da coleção, né, já que nós estamos aqui para como criar uma coleção, como empreender no mundo do upcycling, ela sempre trabalha com tecidos sóbrios, né, que é o jeans ou alfaiataria. Ela trabalha sempre com o forro vermelho também. Isso é uma característica que ela faz nas peças. Uma outra artista aqui do coletivo de upcycling é a Gabi, que tem uma mão também mais artísticas com pinturas. Então, aqui, ela e a Júnia também. As duas fazem mais essa... Você vê que tudo tem o mesmo astral também. E você sente que é da mesma pessoa. Mesmo que tenha o vestido de paetê, assim, com raios também, usou também esses motivos, né, de planetas. Abrilhantou, né, com tintas. Essa daqui são peças minhas, já com pinturas. Também é uma coleção astral, que eu chamo, espiritual. Então, também eu usei uma calça jeans e desenhei com caneta posca. Usei caneta posca nessa peça porque essa peça, na verdade, ela tem um... É um cirrê, que a gente chama que é um... É como se fosse um produto, né, assim, um emborrachado na calça. Mas a caneta posca no algodão, ela sai. Essa daqui também é uma camursa. A camursa, é legal você pegar uma escovinha de aço e passar, tá? E assim, deixar a camursa nova. Então, às vezes, você compra no brechó e tem mofo. Quando tem mofo, você passa a vinagre de álcool, mesmo que... E depois vem com essa escovinha de aço. Uma escovinha de aço que é pra camursa mesmo. Você encontra em lojas de calçadistas, né, que vendem sapatarias. Aqui também, que não é muito novo, mas não custa lembrar. É uma calça jeans que virou uma saia. Aplicações diferentes também de almofadas antigas. Que também entra nessa linha aqui. Aqui um jeito de reciclar. Se você não gosta de aplicar nada, rasgando jeans. Você rasga, joga na máquina de lavar. E já tem também um desfiado aí mais... Mais padrão, né? Mais padronizado. Espreiada na barra da calça. E aqui uma espreiada nos shorts. Esses shorts tem lycra. Quando tem lycra também, é uma fibra sintética. E adere bem ao spray. Às vezes diferente do 100% algodão que solta. Como nós falamos de reciclar e hidratar o couro, eu vou ensinar para vocês. Bom, a jaqueta de couro, na verdade, depois de um tempo, quando resseca o couro, ela apodrece e rasga. Então, nós podemos ainda dar mais aí um tempo, uma durabilidade para ele. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, vinagre de álcool para limpar dentro da peça. Eu não tenho vinagre de álcool aqui, mas eu vou dar dicas para vocês como hidratar. Mas assim, o vinagre de álcool também é simples. Você coloca em um potinho, pega uma buchinha e vai por dentro, assim, passando. Para você tirar aquele cheiro de mofo, né? Porque geralmente, quando a gente compra coisas em brechó, assim, fica com aquele cheiro. Para hidratar o couro, você pode também usar hidratantes corporais. Essa dica preciosa do óleo de amêndoa, eu aprendi com uma senhora, quando eu tinha uns 15 anos. E eu sempre uso. Você faz o algodão, olha que maravilha. Lógico que hoje em dia você tem também, ah, pode comprar o hidratante de couro. Mas o legal é você usar com o que você tem em casa. Não precisa molhar muito, tá? O algodão, na verdade, é bom porque o algodão, ele também, ele absorve um pouco. E aí ele espalha pelo couro. E o óleo de amêndoa também deixa com um cheirinho maravilhoso. Que aí também já tira um pouco aquele, né? Aquele cheiro de mofo que fica, né? Guardado. Falando em mofo também, dentro do guarda-roupa, colocar giz, tá? Um saquinho de giz também. De giz de cera mesmo, um saquinho amarrado com giz, ele absorve o mofo também. E aí nos botões também, se você quer dar uma cara nova nos botões, se os botões estão enferrujados, aí você faz uma máscara, tá? Com uma fita crepe e aí também pode jogar o spray. Essa minha paixão por brechós e garimpos começou com 12 anos de idade. Eu morava em Santos e eu ia sempre em um brechó, esses brechós de igreja. E, na verdade, a minha mãe falava, não vou te dar dinheiro, isso que você vai gastar no brechó. Então, na verdade, eu não comia no colégio o lanchinho que ela dava. Eu lembro que ela dava uns 5 reais pra mim na época. E aí eu ia no brechó à tarde e gastava tudo. Muito legal lembrar disso porque eu levava as roupas pra casa e escondia. Porque minha mãe não podia saber que eu tinha comprado aquelas roupas. Então, na madrugada, quando ela dormia, eu ia e começava a restaurar as peças. Eu passava a madrugada fazendo isso que eu estou fazendo aqui, que é limpando o couro, revitalizando as peças, ou provando os vestidos de festa, vendo a modelagem, pra entender como que era essa estrutura da roupa no corpo, como era o caimento dos tecidos. Porque em Santos não tinha curso de estilismo na época, né? Foi com 15 anos que eu comecei a fazer curso de corte e costura, peças de bairro mesmo. E depois, sim, eu fui aprender a fazer desenho numa escola de desenhos que tinha na época. Eu já tinha uns 15, 16 anos. Aqui está a nossa peça hidratada. Olha como já mudou totalmente o visual. O couro, ele estava bem seco. Então, o próprio couro vai absorvendo também o óleo de amêndoa. E aí, depois, passa dois meses, três meses de uso, passa novamente. E também pode dar uma amassada nela, sabe? Porque o couro, ele é animal, né? É como se fosse a nossa pele mesmo, né? Então, quando resseca, estoura, quebra. Pra tentar voltar isso, porque é difícil, porque o couro realmente não volta a hora que ele começa a desgastar, ele rasga inteiro. Mas pelo menos pra ir hidratando o couro, né? Como se fosse a nossa pele mesmo. Bom, outra dica preciosa também é o isqueiro. Trabalhar com isqueiro sempre para tirar aqueles fios das roupas, tá? E no caso do couro, calçados, cintos, sempre é usado uma linha grossa, né? De poliéster, então, isso também facilita a queima. Pra tirar todos aqueles fiozinhos que ficam. E aí, é como se arrematasse de novo pra segurar a costura, tá? Bom, então, estamos aqui maravilhosamente bem com a nossa jaqueta linda. Toda hidratada, já com os fios cortados. Já virou uma jaqueta nova. Com mais aí, alguns anos, né? Muitos anos de uso. Nós temos a opção também de fazer um upcycling, que é colocar botões de pressão e você aplicar a gola e tirar também. Aplica e ela pode ser usada avulsa. E fazer também desenhos incríveis com retalhos de couro. E quando a barra está também danificada, pode aí colocar retalhos de couro. metalizados. Olha que legal que fica. Dá outra cara também pra jaqueta. Essa também foi hidratada. E virou nova. Falamos do couro, como hidratá-lo, como tirar os fiozinhos da peça, né? Como também aí tirar o mofo, que é com o vinagre de álcool. E agora, vamos garimpar algumas peças para mostrar para vocês como nós podemos reciclar e por que reciclar. Quais os tecidos que nós devemos realmente investir nosso tempo artesanalmente para criar peças novas. Vamos lá. Como é que eu trabalho, né? Como eu posso virar e me tornar um estilista, um criador de moda, montar uma coleção? Bom, vamos iniciar o nosso painel inspiracional. Primeiro, eu quero saber de você. Qual é o seu público-alvo? São tudo soluções fáceis, dicas rápidas, práticas para você sair já costurando, já fazendo, já aplicando e já com o seu negócio formatado. Vamos aprender como vender, como mostrar, como ter argumentos de vendas aí para os nossos clientes. Próximo dia. A CIDADE NO BRASIL